Atenção, notícia urgente de São Paulo, criminosos invadiram uma residência, foram perseguidos pela polícia e acabaram causando um acidente na zona oeste de São Paulo. Eles ainda trocaram tiros com os policiais. Fernanda Trigueiro vai trazer todos os detalhes ao vivo, agora para o telespectador do Primeiro Impacto. Como é que terminou essa confusão aí, Ofê? Bom dia. Oi, Dálison, bom dia pra você, bom dia a todos. Os criminosos terminou aqui, olha, nessa grade, em uma outra rua, um pouco distante da rua onde os criminosos acabaram cometendo esse furto a essa residência. Olha só, inclusive aqui, Dálison, a gente vê que no momento em que os criminosos perderam o controle da direção, bateram aqui na grade, eles caíram nesse momento de fuga em uma rua sem saída. Aí, eles bateram, acabaram trocando tiros com a polícia, tem até, inclusive, uma cápsula aqui ainda no chão e também sangue de um dos bandidos que acabou ferido. Então, foi um bandido baleado, um outro preso em flagrante e os outros dois criminosos, eles acabaram conseguindo escapar, fugiram da polícia e ainda não foram encontrados. Esse caso aconteceu por volta das 8 horas da noite aqui no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, área muito nobre, viu, Dálison? Ainda de acordo com as informações da polícia, esses bandidos invadiram uma casa que estava vazia. Eles tinham a informação que os moradores estavam viajando, então entraram na casa, uma casa de luxo, roubaram aí, de acordo com a polícia, muita joia, muitos eletrônicos e muito dinheiro que estava em espécie. Esse dinheiro real, dólar e euro. A polícia não sabe contabilizar quanto que esses criminosos conseguiram levar. Inclusive, porque parte do que foi roubado também já foi recuperado pela polícia. Mas os vizinhos, então, sabendo que a outra casa estava vazia, que os vizinhos estavam viajando, perceberam uma movimentação estranha, um carro parado ali em frente, um carro suspeito e rapidamente acionaram a polícia militar. A polícia não demorou a chegar, viu, Dálison? E aí começou, então, essa perseguição, os criminosos tentando fugir da polícia. Até que, em um certo momento aqui no bairro, eles acabaram entrando nessa rua. É uma rua fechada, né? Uma rua fechada, só tem uma cancela ali na frente. O próprio segurança disse que viu, ouviu o barulho das viaturas, viu esse carro vindo em alta velocidade. Ele não pensou duas vezes, abriu a cancela. Mesmo aqui sendo uma área privada, uma rua particular, é uma rua onde acabou se formando um condomínio. Porque ele disse que já imaginou que os criminosos não iam ter para onde correr. Iam dar aqui de cara com essa grade, sabendo que as viaturas estavam ali atrás. Eles não iam ter como fugir, mas acabaram batendo aqui, realmente colidiram com a grade. Dois criminosos, então, conseguiram fugir. Um que foi baleado, já teve alta do hospital e vai passar pela audiência de custódia junto com o outro criminoso. Dálison, os dois bandidos, os dois suspeitos envolvidos nessa ação, inclusive, já tinham passagem pela polícia, viu? Por furto em residência e até por homicídio. Dálison, os dois bandidos, os dois bandidos, os dois bandidos, os dois bandidos.